Foi deflagrada hoje em 11 estados brasileiros a segunda etapa da operação Flashback. A ação foi coordenada nacionalmente pelo GAECO do Ministério Público de Alagoas e contou com o apoio do Ministério Público de Sergipe e de outros estados. O objetivo da operação foi desarticular a nova composição de uma facção criminosa que comanda rebeliões, assaltos, sequestros, assassinatos e narcotráfico no país. Em Sergipe, as ações ocorrem em Aracaju e mais cinco municípios. Ao todo, foram expedidos 14 mandados de busca e apreensão e de prisão. A operação é coordenada nacionalmente pelo Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público de Alagoas e conta com o apoio do GAECO de Sergipe e de mais nove estados. O objetivo é desarticular a nova composição do PCC, primeiro comando da capital. Durante o cumprimento dos mandados, houve resistência e troca de tiros e um suspeito foi ferido. Doze pessoas foram presas e dois alvos não foram localizados. Na ação policial, foram apreendidos 15 celulares, três agendas, uma lista com nomes, duas facas e uma arma de fogo. Também foi apreendida uma pequena quantidade de drogas e vários pendrives. De acordo com o Ministério Público, os investigados são presos de alta periculosidade, responsáveis pelo cometimento de crimes graves. Os suspeitos foram encaminhados à sede do DENARC, em Aracaju. O Ministério Público agora vai trabalhar na elaboração das denúncias contra os investigados presos. Todos serão formalmente acusados pelos crimes que cometeram, na condição de serem integrantes do PCC. A primeira fase da Operação Flashback foi deflagrada em novembro do ano passado. À época, foram cumpridos cinco mandados de prisão e um dos investigados reagiu e morreu em confronto com a polícia.